Você me deixou bem sozinho aqui Achando que eu ia morrer de amor Mas eu saí pro rolê, eu beijo em mais de três Eu toro meu dinheiro pra tirar isso a frente Coração quebrado, pinto acelerado Mas bunda de piranha foi feita pra você Vai de pra dentro lançando a brava Sonzeira no talo mexendo a raba Ninguém me segura, pisa não para Não para, não, não para Seu empino jogou nessa cara Meu gole pro alto aquecendo a alma No som desse vídeo popô não para Não para, não, não para Não para, não, não para Não para, não, não para Seu pera, mas eu não te esqueço Te bloqueei, mas não tem pra onde fugir Choro de dia, a noite eu desço Peço pra voltar, depois me arrependo Imploro perdão, depois tô bebendo Tu tem meu coração, mas nessa rapa Cê não vai mandar Vai de pra dentro lançando a brava Sonzeira no talo mexendo a raba Ninguém me segura, pisa não para Não para, não, não, não para Seu empino jogou nessa cara Meu gole pro alto aquecendo a alma No som desse vídeo popô não para Não para, não, não para Não para, não, não para Não para, não, não para Não bada, não bada Não bada, não bada Não bada, não bada Não bada, não bada Quem soubera, mas eu não te esqueço Te bloqueei, mas não tem pra onde fugir Choro de dia, a noite eu desço Mas sou pra voltar, depois me arrependo E cloro o perdão